Os nossos sujeitos de pesquisa falam que a violência emocional é mais prejudicial e mais profunda marcas do que a violência física. O matoma vai embora, aquela marca fica para toda a vida. Pois é, mas nesses casos, por que os laços familiares ainda prevalecem sobre as necessidades da criança? Eu acho que isso tem que se rever e nessa situação também teria o caso da avó, que também poderia assumir, que é o laço biológico. Então, investigar toda essa situação, porque se a criança vai, em geral, a situações de violência doméstica, a gente investiga, a gente vê que fica muito na esfera do privado. É difícil romper o silêncio, exatamente, tem vários bernardos que estão ali. Se a criança chega aí numa instituição, centro de direitos da criança e do adolescente, é porque chegou na última instância de violência. Ela deve ter falado, primeiro eles buscam a rede informal, isso são as nossas pesquisas monstros. Então, ele deve ter falado para a amiga, para a vizinha, para as famílias, que já ficou um mês na casa de uma família, quer dizer, aí já mostra um abandono afetivo. Então, a instituição foi a última, ele tinha até o Estatuto da Criança e Adolescente do lado da cama, então foi a última instância que ele recorreu. Então, sim, teria que ser protegido, teria que ouvir um acompanhamento, não sei como é que foi feito esse acompanhamento nesses 60 dias, não esperar. É a mesma questão da criança que sofre abuso sexual e volta e o pai tem direito à visitação, quer dizer, a criança está sendo colocada em situação de risco. Então, sim, eu acho que houve uma falha do sistema, poderia-se ouvir essa avó, essa avó estava disposta a acolher essa criança, poderia-se ver a família substituta, ou fazer um acompanhamento mais de perto, investigar esses colaterais. Eu acho que tem um aspecto assim, eu acho que eu queria contribuir contigo. A pergunta, se fizesse de uma forma muito objetiva, se houve um erro de julgamento por parte do magistrado. Eu não tenho como afirmar isto. Agora, que houve um erro efetivo do sistema de garantias, como um todo, sim, houve, aconteceu. Por quê? Independente da medida adotada pelo magistrado, da manutenção do jovem dentro daquele lar, correto? Deveria estar sendo acompanhada. Isso eu quero dizer, essa é a questão, essa efetividade não aconteceu. Por que que esses casos não tem prioridade? O conselho tutelar, ele é reencaminhado, é um órgão de encaminhamento para uma rede de atenção. Correto? Agora, ele não pode lavar as mãos sobre esse aspecto. O conselho tutelar tem que fazer acompanhamento. Está bem, eu encaminhei, agora está bem ou não está bem? Esse acompanhamento foi feito. E toda semana lá, checar. Isso eu quero dizer, quem é que está verificando se aquela decisão adotada está sendo cumprida? O jovem está melhor, não está melhor, melhorou as notas, como é que ele está? Então, ele procurou o sistema, o sistema sabia da questão. Então, hoje nós crucificarmos alguém que tomou uma decisão em relação a todo esse objetivo e subjetivo que envolve esse caso, não está correta. No meu entendimento, tem que ser visto o todo. Quem fez o acompanhamento? Quem fez o pós? Quem acompanhou a evolução do caso? Esse caso tem que ser acompanhado. Se ele procurou o poder público? É o conhecimento de toda a rede. Então, assim, nós temos ainda uma mania, infelizmente, isso ainda é época de 50 anos atrás, do, vamos dizer assim, das igrejinhas, que eu costumo dizer, né? Então, assim, é a segmentação das políticas. Tipo, eu fiz a minha parte, agora é contigo, problema, problema. Tu fez a tua parte, agora o problema é com ele, entendeu? Ah, foi para o juiz, agora o juiz se resolva. Mas não, esse problema não é estanque, é um ser humano, é uma vida. Isso que eu quero dizer, precisa ser acompanhada antes, durante e depois. Se a família está em risco, correto? Então, a gente tem uma intervenção, com o conhecimento do Conselho Tutelar, que faz o encaminhamento para a rede. E assim, e como essa rede fez o acompanhamento? Fez o acompanhamento? Se tivesse feito o acompanhamento, poderia ter sido diferente o desfecho? Será que não é o momento de reavaliar a situação também? A gente vai para um rápido intervalo e volta em seguidinha com o programa Mobiliza de hoje. E estamos de volta com o Mobiliza de hoje, que debate as políticas de proteção à criança e ao adolescente. Participam aqui no estúdio conosco, Irani Bernardes de Souza, que é conselheiro do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, o SEDICA. Também, Carlos Kremer, que é presidente da Comissão Especial da Criança e Adolescente, da Seccional Gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil. E Patrícia Krieger Grossi, que é professora da Faculdade de Serviço Social da PUC aqui do Rio Grande do Sul. Antes de nós retomarmos o debate, vamos acompanhar mais uma reportagem que aborda o papel da família no cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Dois netos de região estão em abrigos, outros quatro com ela. Auxiliar de Serviços Gerais não tem condições de ficar com todos. As mães dos menores são dependentes químicas. A pequenininha, que está com seis anos agora, está comigo, eu peguei ela no hospital, com 20 dias, através do conselho telar. As outras, a Armida, ela me entregou na porta. A mãe dela pegou e me deu. E o Nicolas também, com oito meses. Ela mesmo foi lá e me deu. E agora existe uma avaliação judicial para ver se há possibilidade de... Eu fico com as crianças sempre, né? Para ver se elas não conseguiam se recuperar da dependência, aí eu fico com as crianças. É com muitos sacrifícios que eu estou criando eles. Com muitos sacrifícios mesmo. Porque às vezes não tinha nem o arroz, nem uma polenta para a gente fazer, mas eu lutava e conseguia. É cada vez mais comum encontrar famílias formadas por avós e netos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, chama de família extensa ou ampliada, aquela que se estende para além da unidade de pais e filhos. Eu dou carinho, dou amor, dou atenção, cuidado. Mas nada como o amor da mãe, né? É diferente. Por mais que a avó faça, por mais que a avó ame, nunca é o amor da mãe. Eu sei que o que eu estou fazendo para eles preluste muito, mas não é. Não é, sabe? Não é mesmo. As pessoas que estão numa casa de acolhimento não são filhos de classe média alta. São filhos da comunidade carente, dos menos favorecidos. Inclusive, na nova lei de adoção, que de nova, ela já nasceu lá em 2009, ela prevê um novo conceito de direito de família, que é a família extensa ou ampliada. Esse conceito já existia na classe média alta. Porque na classe média alta também existem pessoas que abandonam seus filhos, só que esses filhos não vão parar numa casa de acolhimento. Por quê? Porque eles são criados por avós, por bisavós, por tios. Os novos arranjos familiares, pessoal, também influenciam de certa maneira nos casos de negligência, porque muitas vezes o avô ou o tio ou a tia, que talvez não tenham muito contato com a criança no dia a dia, acabam assumindo, muitas vezes, a educação e acabam convivendo com essa criança porque os pais estão mais afastados, ou tem uma certa indiferença pela criança. Isso pode provocar casos de negligência? E quais são os mais comuns? Eu quero chamar a atenção primeiro de uma coisa, que o estatuto está com 24 anos. Agora, esse tipo de conceito de família ampliada, ele é muito mais recente. O estatuto não previa isso aí. Em 2010. Isso eu quero dizer. Então, assim, a gente coloca e mistura tudo, parece que a coisa é tudo, nós temos 50 anos com todas as políticas atuais e concepções atuais. Não. Não, quando fala sobre os novos arranjos familiares, não da família ampliada. Mas eu me refiro, os arranjos familiares, o estatuto, que é de 90, ele tratava da família porque este era o contexto de conceitos e assistência, todo mundo trabalhava dentro desta lógica. Com a evolução de 90 para cá, começou a se falar em família ampliada. São as novas composições familiares. Exatamente. A questão da relação, privilegiar o vínculo afetivo ao consanguíneo. Então, assim, são coisas que nós estamos discutindo hoje. Então, assim, nós não podemos querer fazer, remeter essa discussão lá para 1990. Isso eu quero dizer. Então, nós estamos falando, e o estatuto, um dos capítulos mais alterados, foi exatamente relacionado à questão da família, da família ampliada, das famílias substitutas, da família acolhedora. Essas questões da convivência, o direito à convivência familiar e comunitária, são conceitos atuais. A política está sendo gestada nos últimos quatro anos, cinco anos. Então, são conceitos que existiam os seus princípios no estatuto e não tinham sido, vamos dizer assim, desdobrados, vamos dizer assim, normatizados, regulamentados, para funcionamento. Então, o plano de convivência familiar e comunitária foi aprovado ano passado, me parece, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Isso que eu quero dizer, em cima do nacional, que foi aprovado no ano retrasado. Então, assim, e é um direito previsto, direito à convivência familiar e comunitária. Essas novas composições, voltando à pergunta... E legislação, e normatização. Contribuem para aumentar os casos de negligência ou não? Ao contrário. Elas vêm dar uma maior proteção, um melhor respaldo para o próprio magistrado, no sentido de, muitas vezes, privilegiar um vínculo afetivo ao consanguíno. Isso. Porque o estatuto, ele, vamos dizer assim, ele trabalhava com a família original. Isso eu quero dizer. Essa evolução social, com essas discussões de mundo, inclusive, porque isso não é só no Brasil, é na França, na Itália, em Portugal, elas estão sendo debatidas, discutidas, e nós estamos a reboque, porque nós estamos atrasados nesse contexto, elas vêm facilitar e auxiliar, melhorar a questão da segurança. Vamos ir além. Quando não há um vínculo afetivo direto com nenhum parente mais próximo, quais são os critérios de avaliação da justiça para destituir o poder familiar? Eu queria falar um pouquinho de uma mudança de paradigma, que a gente está falando em cima dessa questão desse menino Bernardo. Primeiro, retomar um pouquinho o bloco anterior, onde a exposição aqui dos colegas demonstraram inequivocamente que se chegou a este ponto no menino Bernardo por falta de investimento das políticas públicas. Não sei como é que é o Conselho Tutelar de Três Passos. Se no Conselho Tutelar de Três Passos eles têm viatura, porque muitos não têm. Muitos não têm computador, muitos não têm telefone. Então, qual foi o acompanhamento que o Conselho Tutelar fez à família do Bernardo? O juiz de Três Passos lá, ele tem uma equipe multidisciplinar lá, ele tem assistente social, ele tem psicólogo no juizado. Usando como exemplo Três Passos, os Conselhos Tutelares têm estrutura para atender casos como esse? Pois é, em geral não tem, são muito fragilizados. E quem abastece os Conselhos Tutelares são os municípios, que investem pouco, porque não tem pouco retorno. na época eleitoral, por exemplo, não traz muito retorno. O investimento na política pública destinado à criança e adolescente, que é prioridade absoluta, está lá no ECA. Talvez se nós tivéssemos este investimento na política pública destinada à criança e adolescente pelos municípios, com mais ênfase, obedecendo esse princípio da prioridade absoluta, talvez a gente diminuísse bastante esses casos, como aconteceu o caso do menino Bernardo. O que seria necessário para que esses casos tivessem prioridade absoluta? Mudar o trâmite da Justiça, como funciona hoje, todos esses passos, que até chegar ao atendimento direto à criança vai um tempo, como é o próprio caso do Bernardo. Poxa, a Justiça sabia, o Ministério Público sabia, o Conselho Tutelar sabia, e precisou acontecer uma tragédia para realmente comover toda a sociedade. É possível mudar esses passos no meio do caminho, dar prioridade realmente a casos como o do Bernardo?